E aí, eu sou o Isai, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui com mais um episódio de Naruto Lomanito Se você quer mais ouvir essa série, não esquece de deixar o seu Rasengan no like Que é muito importante pra essa série continuar E Lomanito, no vídeo de hoje, vamos decidir qual modo dos sábios a gente pode conseguir, meu queridão Então, desde já, já quero todo mundo comentando aí qual modo de sábio que a gente tem que conseguir Ou o modo dos sapos, ou o modo das cobras, gente Hoje nós vamos ver, vamos debater qual modo que é o mais forte, qual deles que a gente tem que priorizar, meu queridão Porque tem um que é mais forte, sempre vai ter um que é mais forte que o outro Sempre tem um, gente Mas desde já, se você quer mais episódios dessa série, não esquece também de inscrever no canal Que eu tô postando todos os dias vídeos, tá bom? Um às 10h45 e outro às 17h... 16h45, desculpa, gente Tô acostumando com o novo horário, tá um complicado Gente, vamos bater a meta logo de 40 mil inscritos, estão quase lá, falta só 5 mil É assim que a gente consegue até o final desse mês Gente, vamos lá Meio que, no último episódio, pra quem não assistiu, vai ter um cara de você clicar e assistir Cara, eu tô no vale do fim aqui, zica do panto, meu queridão Porque é o seguinte, gente Temos que debater qual que é mais forte hoje, entendeu? Vamos lá, vamos lá Mas antes, gente, se você não assistiu o último episódio, conseguimos despertar o Jogun Que é isso daqui que eu estou, gente Pra quem não sabe o que é o Jogun, você consegue adquirir ele quando você basicamente derrota um Otsutsuki, né? Então, basicamente a gente derrotou o Otsutsuki Momoshiki, cara Sim, tem a galera que é muito fã do anime, me xingou no comentário falando que ele era muito forte e tudo mais Mas, gente, se eu for colocar a força do Momoshiki aqui na série, né? Meio que o Momoshiki ia ficar eternamente e eu nunca ia conseguir eliminar ele, né? É claro que ele tinha muita vida e era muito forte, cara Ele era muito forte, vocês não viram Vocês viram o Kwon, o PNEI pra matar ele, cara Fiquei uns 10 minutos só no vídeo tentando derrotar ele Foi muito difícil mesmo Então, meio que o cara era forte, tá? E resumindo, eu também tô muito forte, né, cara? Eu tenho muito chakra, eu consigo invocar, tipo, um sapo gigante Eu tinha o Beakugan, tinha também o Rasengan, Shidori Tinha muita coisa pra derrotar ele Sem contar que eu tinha minhas técnicas aqui, ó, as ricas do Pântano E basicamente é isso, né? E, gente, nesse episódio, vamos discutir qual que é mais forte, cara O modo Senin dos sapos ou o das cobras, né? Porque, basicamente, se eu digitar aqui, ó É, Senin, será que se eu digitar Senin aparece aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Não aparece E se eu digitar, como que é sapo de inglês? Cara, eu vou tentar digitar arroba Naruto Pra mostrar pra vocês se tem o modo Senin aqui Pra gente conseguir, cara Porque se a gente for conseguir o modo Senin Se eu não me engano A gente vai precisar ir atrás do Orochimaru Ou do, no caso do Orochimaru, seria do modo das cobras, né? E o modo Senin seria Do sapo, seria o Jiraiya Que a gente teria que conversar com ele, né? Só que aí que tá Pra você conseguir o modo Senin Eu não sei como que é o das cobras Mas no anime mostrou Que pra você conseguir o modo Senin Do Jiraiya Que é o modo Senin dos sapos Que você precisa completar Uma missão que é muito complicado mesmo Que você precisa conseguir Absorver o chakra da natureza E não se transformar em um sapo, meu queridão Você ganha taijutsu Ganha força do caramba Você ganha tipo uma força de você conseguir levantar Uma pedra gigantesca Sem contar que você ganha um poder imenso de chakra O Naruto com o modo Senin Ele consegue invocar 5 sapos 5 sapos de tanto chakra que ele tem E consegue batalhar, quebrar pistões É... É... Meio que lançar 2 Rasengas Shuriken Que Rasengas Shuriken Pra quem não sabe, gente O Rasengas Shuriken É um Rasengas que utiliza muito Mas muito chakra mesmo Ele consegue tirar, se eu não me engano 2, 3, eu não lembro Quanto ele consegue utilizar Tá, gente Mas o que acontece Ele é muito forte mesmo O dos sapos Agora o da cobra Eu não sei como que funciona, gente Se vocês sabem Tem detalhes detalhadamente aí Sobre o modo Senin das cobras Eu quero que vocês comentem aí Porque pelo que eu vejo O Orochimara Ele já tá com o modo Senin da cobra, né Meio que ele se transforma Em uma cobra gigantesca lá E tudo mais E ele já tem um risco Meio roxo na cara, né E aí que tá Ah, se bem que não, né, gente O modo Senin das cobras O Kabuto ele conseguiu utilizar E ele realmente fica muito forte mesmo Só que eu não lembro muito bem Como que funciona o modo Senin das cobras, né Mas, ó Deixa eu tentar dar uma olhada aqui Ver se eu encontro o modo Senin Pra ver Olha, olha O Rasenga definido Platênio Rasenga de lava Caraca, tem como aprender Esses Rasengas aqui Caraca Deixa eu colocar Senin Não tem Modo Tem um Cadê Skirla Não, não tem, gente Deixa eu ver aqui Arroba Naruto Beleza Vamos ver se a gente encontra Nessa aba aqui Que nessa aba a gente consegue encontrar Todos os modos lindos de Magnific Pra gente aprender Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui Ah, Lomanito Vamos ver Ah, o Rinnegan Nossa, o Rinnegan, cara É uma coisa que eu quero aprender, gente É uma coisa que deveras Eu quero muito aprender Só que No momento Tá quase impossible Olha Esse aqui é o olho Diferente do Sangue Que é o olho Muito zica, cara E também Ah, queria falar pra vocês Que a prova Chunin Está por vir, tá? Tem muita gente Que vai fazer a prova Chunin Então fica ligado Que a série ainda Tem muito que acontecer E cara, eu não consegui Achar o modo sábio Velho, aqui É sério? É sério isso, cara? Meu Deus Eu não vou conseguir achar Se eu encontrei Se eu já passei Eu nem percebi, cara Seriamente Não percebi ainda É, aparentemente Eu não consegui achar Gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Nenhum olho parecido Com o Senin Tá, eu realmente Não sei Como que faz Pra conseguir o modo Senin Isso daqui, né? Crouch of Pears Vamos ter que dar uma olhada, cara Amazentou Caraca, velho Tem umas coisas loucas aqui Que eu não faço ideia Mas, gente Eu queria saber De uma coisa Que se eu apertar C Olha só Aparece ali Que eu tenho Um negócio aqui Que eu não sei O que é isso Entendeu? Ele, sei lá É uma missão Olha, eu não vou ter nenhuma missão ainda Porque esse modo é bugado Tá, gente? Não é minha culpa Ó E aparece isso daqui Se eu não me engano Esse daqui é do clã Assuma Assuma Se eu registrar Assuma Aparece Não, aparece Mas se eu não me engano É do clã Assuma Cara, eu não tô achando O modo O modo Senin Deixa eu ver Sábio É, cara Não tô conseguindo achar Aqui o modo Senin Mas desde já Gente, vamos então discutir Bom Se fosse o modo das cobras Pelo que eu percebi O... O Kabuto Ele fica muito forte mesmo Inclusive Ele pega meio que o poder Da cobra Do Orochimaru, né? Em meio das cobras Do Orochimaru E meio que Ele consegue fazer muita coisa Ele fica muito forte Inclusive O Itachi E o Sasuke Teve que derrotar eles Entendeu? Foram duas pessoas Pra derrotar O... O Itachi Entendeu? Também tem o modo Senin Se eu não me engano O modo Senin Do Mitsuki Que é esse modo Senin Que a gente pode também Talvez aprender, cara E também tem o modo Senin Aqui no anime Que... Nesse... Nesse mod Que é o modo Senin Do Jiraiya Eu não sei se vocês sabem É o mesmo do Garoto Só que é o modo Senin Do Jiraiya Que ele meio que Utiliza aqueles dois sapinhos No ombros na luta contra o Pen Sabe? Quando ele morre Então... Ih, dei spoiler Foi mal, galera Foi mal, Lomenito Desculpa se você não assistiu Gente Basicamente... Eu não sei qual escolher Então isso vai ser Uma tarefa pra vocês Vai ser uma tarefa pra vocês Você que tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí O modo Senin da cobra Das cobras, né? Ou o modo Senin Dos sapos Pra gente aprender Então, desde já O que tiver Mais comentário E mais like Então, se você tá vendo O comentário do amiguinho aí Que comentou Explicando tudo certinho Deixa um like aí E o que tiver mais curtida Eu vou tá fazendo No próximo episódio Tá bom? Não vou tá tá Treinando aqui com os caras E tudo mais Pra aprender Esse modo Senin Porque se a gente aprender O modo Senin A gente vai ficar muito forte Porque basicamente Eu tenho o Jogun O Byakugun E também Deixa eu ver Eu tenho a marca da maldição O Jogun O Byakugun A marca da maldição Tenho duas Kekigenkai Que estão muito forte mesmo Duas Kekigenkai Que são muito fortes Que é a Kekigenkai Do cristal E também Da areia E também tem o Byakugun Que o Byakugun Pode se transformar No Teseigan Que praticamente Pra você virar Um Conseguir o olho Do Teseigan Se eu não me engano Gente Eu preciso meio que Ter clã de Ryuga E ter Meio que Ser da linhagem de Ryuga No caso da família de Ryuga E também ser do clã Da Otsutsuki Basicamente é isso Aí eu consigo despertar O Teseigan Cara Que vai ser muito complicado Aparentemente Esse livrinho diz aqui Que eu já sou Eita Nossa Sem querer Eu dupliquei o negócio aqui Mas aparentemente Aqui eu já herdei O poder de Otsutsuki Então eu posso considerar Que eu sou um Otsutsuki Aquele que derrota em deuses Não pode ser Continuado Individuos no mar Pobre tolo Então Eu tenho o poder De um deus Meu querido Então basicamente É Meio que Eu já tenho aqui O poder E será que a gente consegue Despertar o Teseigan Veremos mais pra frente Na série Então Olha só Não esquece de comentar E se você gostou desse episódio Não esquece de clicar muito no gostei Que é muito importante Ver essa série continuar E ativa o sininho também Que é muito importante Que eu tô postando vídeo todos os dias O vídeo às vezes Não é recomendado Por ninguém Então é muito importante Se inscrever E ativar o sininho E é isso Então vamos lá Você vai partindo Lamanito Eu te vejo no próximo vídeo Valeu Falou Fui Se inscrever E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma